Aí seja bem vindo a mais uma produção, hein? O Super Cedizão dedicado ao povo de Ponte Serrada, então aí Galera que apresenta a quinta parte ali Linda e Pela Santa Catarina, hein? É um CD da galera de Ponte Serrada É a canção dedicada aí, o Piá do Pelé É o Jurandinho e Júnior estão aí, falou do Júnior Cursindo ao som do DJ Wagner, né, amigão? Quinta parte, estão aí, Ponte Serrada, DJ É o Júnior e toda a galera curtindo só as melhores aí Um CDzão personalizado, então DJ Fiverr Ponte Serrada é assim